Acabou de sair uma atualização para o CSGO e nesse vídeo eu vou explicar para vocês todas as mudanças, tudo que foi adicionado e também a nova caixa que a gente acabou de receber aí para o CSGO com 17 novas skins. Tudo sobre a atualização você encontra nesse vídeo aqui, então assiste até o final e já deixa um likezão aí para mim se você gostar do conteúdo. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem me inventado, então esse aqui é o lugar para você. Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Fim da Operação Broken Fang. Essa foi a notícia que a gente acabou de receber aqui no site do CSGO, no blog do Counter Strike Global Offensive, avisando aí toda a comunidade que a Operação Broken Fang, que adicionou inclusive uma caixa muito bacana aí para a gente e dezenas de skins iradas, sendo as principais aí a Alp Fade, a M4A1S, Welcome to the Jungle e a AK X-Ray. Além de algumas luvas bem iradas que a gente recebeu aí também na Broken Fang, como por exemplo a Slingshot, que na minha opinião foi a luva mais massa de todas. Na Operação Broken Fang a gente podia completar missões e ir ganhando estrelas para gastar e conseguir skins grátis. Eu completei várias missões e cheguei aí no nível dourado do meu broche, da minha moeda, da Operação Broken Fang. E com o fim dessa operação a gente teve mudanças aí no cenário do CSGO, tá? Tanto no cenário competitivo quanto no cenário também de skins, que é a nova caixa que eu vou mostrar para vocês aqui. A partir de hoje a Trem foi removida aí do pool de mapas, tá? Então não se joga mais Trem no competitivo e o novo mapa que tomou o lugar da Trem é o mapa Ancient. Eu não gostava tanto assim de Trem, mas eu tô ligado que muita gente curtia bastante esse mapa, o verdadeiro. Deu muita bala já na Trem. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa remoção aí da Trem, do cenário competitivo aí dos mapas de CSGO. E vamos aqui para a notícia mais importante para o canal, né? Para o mundo das skins, aqui a gente fala muito sobre skins de CSGO. Então vamos dar uma conferida nessa nova caixa, a Snakebite. Aqui no menu do jogo a gente já vê a nova caixa Snakebite e ela já está sendo vendida aí no mercado da Steam. Nós já temos aqui uma, inclusive, arma top de 10 mil reais sendo vendida aqui no mercado da Steam. Provavelmente é uma das primeiras M4 A4 in Living Color, que é aí a M4 Covert dessa caixa. Vamos lá, uma coisa de cada vez, né? A gente está aqui com todas as skins que vão cair nessa caixa, tá? Então vamos analisar rapidamente. A gente tem a M4 A4 in Living Color como Covert e também a USP The Traitor. E nessa caixa a gente não tem facas. Os drops aí dos itens raros serão as luvas que foram adicionadas para a gente aí na Operação Broken Fang. O que é Not Very Stunk, porque todas essas luvas que vocês estão olhando aqui na tela provavelmente vão dar uma caída aí de preço. Vão dar uma desvalorizada, principalmente a Slingshot, que é uma luva que está valorizando bem. Como essa caixa nova aí vai dropar novamente essas luvas, significa que muitas novas skins vão ser introduzidas aí no mercado, aumentando bastante a oferta dessa skin. E a demanda não vai subir muito. Então, pela lei aí do mercado, provavelmente o preço dessa skin e de todas essas luvas aqui vai cair um pouco aí no futuro. Vou deixar para vocês os links aí, tanto dos Release Notes, que aqui tem tudo detalhadinho que aconteceu, quanto também aqui o post oficial falando aí do fim da operação e das novas skins aqui da caixa. Bom, antes de mais nada, o que eu penso aí dessa atualização? Tô feliz, temos uma nova caixa, né? Caixa aí, eu já até esqueci o nome, tá aqui. Caixa Snakebite, ou seja, bacana. Seguiu aí basicamente o padrão, todo mundo já estava prevendo que logo após o fim da operação viríamos a receber aí uma nova caixa. Só que não tô assim tão hypado com as skins dessa caixa, tá? Eu acho que realmente não iria vir nada muito especial nessa primeira caixa após a atualização. A gente pode esperar aí uma próxima caixa em breve, vindo aí com skins mais stonks. Mas a gente tem aí a M4A4 em Living Color, como skin covert aí. E é um rifle bacana, é um M4 bacana, mas na minha opinião não chega aos pés aí de uma HAL, de uma M4 Poseidon. Então, não gostei muito, eu acho que devia ser uma competidora um pouco mais forte com a HAL. O que vocês acharam? E temos aí, agora sim, a skin que na minha opinião é a que mais merece atenção aqui dessa caixa, que é a USP The Traitor. Mano, essa USP tá muito legal, parecem ser alguns traços orientais aí no design dessa skin. O que é muito bom, porque grande parte aí dos colecionadores de skins estão na China, são colecionadores aí chineses. Então, muitos tongs, se eu puder colocar as minhas mãos nessa USP já nos primeiros dias, eu vou tentar colocar. Outra skin adicionada aí nessa caixa foi a AK-47 Slate. Cara, bacaninha, parece uma headline, parece uma skin assim, meio fibra de carbono. Bem simples. Temos aí uma nova MP9 também, essa aqui eu achei bem bacana. Pô, legal mesmo, tipo, bem diferenciada. Essa Galil também tá bem chique, mano, muito top. A nova Glock é meio futurista, assim, não entendi muito bem. Glock Clear Polymer, interessante. E essa Digo aí, mano, pô, achei bem legal, véi, bem bacana. No momento, uma caixa Snakebite tá custando R$100 aqui no mercado da Steam. Lembrando que eu tô gravando e acabou de sair esse update, fazem 10 minutos. Então, provavelmente, o preço dessa caixa cai, daqui a pouco vai custar uns R$50, R$30. O negócio é pegar e vender na hora. Eu consegui ver aqui algumas das skins que já estão à venda aí no mercado, pra dar uma olhada. Temos aí essa nova Desert Eagle. Temos aqui essa nova Glock in Game. Estranha, né, mano? Meio estranha que as balas tão meio que aparecendo. Sei lá. A Galil realmente é bonita, tá? Ela realmente é legal. Bem bacana. Dentro do jogo deve ficar mais insana ainda. E essa nova AK... Porra, se colocasse quatro Titans aqui ou quatro Bipower, ia ficar insana. Mas sem adesivo nenhum. Ela é uma skin bem clean, né? Bem sem nada mesmo. Tipo, não sei, velho. Um pouco estranho até olhar assim uma skin totalmente preta. Eu acho que a skin que mais chama a atenção dessa caixa é a USP The Traitor. E tá muito insana mesmo. Tô a fim de pegar essa skin e jogar aí dentro do CSGO. Deve ser muito insana. Uma novidade aqui também que a gente encontra no menu do CSGO é que eles lançaram um sisteminha chamado CSGO 360 Stats. Que você tem que pagar R$5,49 por mês. Se você quiser ter aqui acesso a algumas estatísticas extras aí sobre o seu gameplay no matchmaking, né? Meio inútil, mas é uma micro transação aí que eles adicionaram por R$5. E no mais é isso, pessoal. Tô a fim de pegar algumas caixas, tá? Então, deixem muito like aí nesse vídeo. Quem sabe eu não compro algumas caixas ou já de cara algumas skins aí dessa nova operação e faço um sorteio pra vocês. Tô hypado que a gente ganhou uma nova atualização aí no CSGO, uma nova caixa. Vamos esperar aí que a próxima caixa vai vir com skins insanas e os itens raros serão novidades aí. Provavelmente novas facas, quem sabe. Isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço. Falou! Tchau!